Hello, my dear students. How are you? Are you fine? The teacher is fine. Continuando as nossas aulas, aí ainda as aulas virtuais, nós vamos continuar. Só falta um assunto só para acabar a Unit 4, ok? Unit 4, e it's on the page 58, na página 58. Mas antes, a tia vai mostrar um cartaz para vocês, que é sobre as parts of the house, que são as partes da casa, parts of the house. Bem, e nós temos, o livro, ele põe só as partes principais mesmo, né? Banheiro, cozinha, quarto, fala de um jardim. Então, a tia vai mostrar o cartaz, que nós temos, nós chamamos também os cômodos da casa, não é? Parts of the house. E nós temos aqui, ó, tá vendo? Nós temos, ele começa mostrando aqui o garden. Garden é o jardim. Talvez já tenham ouvido falar yard. Yard, às vezes eles dizem também jardim, mas é mais o quintal. Yard, outros livros falam backyard, back, que fica geralmente nos chumos, né? Então, nós temos o garden, temos bedroom, tá vendo? O bedroom, a palavrinha bed do início é cama. E bedroom, é o quarto, bedroom, bedroom. Nós temos o banheiro. O banheiro, nós falamos bathroom, bathroom. A linguinha nos dentes, bathroom, para fazer esse som, bathroom, ok? E nós temos a sala de estar, living room, living room, living room. E temos, por último, a kitchen, kitchen, é a cozinha. Bem, se vocês olharem, vem sempre a palavrinha room. No bedroom, bathroom, living room. Living room é separada, tá? A palavrinha, tá? Também existe a palavra dining room, que é a sala de jantar, né? Tem casas, tem apartamentos que tem duas salas. Então, nós dizemos dining room, que é a sala de jantar. Para vocês, ainda não tem, é a sala de jantar. A tia está comentando, tá? Bem, repetindo então, nós temos garden, garden, garden. Vocês podem repetir aí para vocês. Bedroom, 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 bedroom. Tem o bathroom, bathroom, bathroom. Living room, living room, living room. E tem a kitchen, kitchen, kitchen. Gente, lá na sala de aula, né? Nós temos no colégio a nossa sala de aula e nós falamos class room. Class room, ela é junta a palavrinha. Porque class vem de aula, tá? Então, nós dizemos class room, class room, ok? Espero que tenham aprendido. É só repetir as palavrinhas junto aí com a tia, ok? Bem, continuando, aí ainda temos agora no livro de vocês, na página cinquenta e oito. Que o exercício 14, exercício 14, na cinquenta e oito. Que nós falamos 58, on page 58. Come on. You have here, ó, o mesmo que a tia apresentou para vocês, né? Kitchen, bathroom, bedroom, living room e garden. Bem, e aqui o exercício, o number one, ele vai do one, from one to five. Você tem que prestar atenção na primeira fala. Por quê? O number one, ele tá dizendo, the boy is singing. Lembra? A palavrinha singing, o ing, a tia até deu exercício na aula passada. Porque o menino está cantando. Então, você vai ali, veja aonde que o menino está cantando. Porque você vai responder a perguntinha. Where is he? Onde ele está, né? A palavrinha where é uma palavra interrogativa. Quer dizer onde? Onde? Onde que ele está? Então, o menininho, the boy, is he. He, né? Que é ele. Então, vamos lá. Como é que você vai responder isso? Você vai começar pela palavra he, que é ele. Então, você vai dizer, he is, is, oh. He is, é só inverter aqui. He is, in, in. Por quê? Lembram das preposições? As preposições, nós falamos, in significa dentro. Se ele está no banheiro, ele está dentro do banheiro. Então, você tem que usar a preposição in. E você vai dizer, he is, in the, the, porque é o artigo, né? The, in the bathroom. E colocar o lugar que ele está. Vou fazer mais uma. Presta atenção. Depois, vocês vão fazer o number three, four, and five. Vamos lá. The cat is sleeping. Está falando do cat. He is sleeping, né? Então, vamos lá. Where is it? Por que que é o it? It aqui no final. Porque o it, é, a gente fala ele ou ela, mas é relacionado a animais e objetos. Aí, nós falamos it. Então, você vai ter que responder. It is, it is, está vendo? É só inverter aqui o final. It is in, in, the bedroom. Porque ele está no quarto, ok? In the bedroom, que é o cat, ok? Ele está dormindo lá no quarto. In the bedroom. Então, vamos lá. No number three, né? Só vou explicar. Agora, the boys, the boys, the boys, já está no plural. The boys are drawing, drawing, lembram desenhando? Eles estão desenhando. Where are they? Aqui já é o they. Então, você vai inverter. They are in the living room. Bom, então, só falta o four e o five para vocês fazerem sozinhos. Só olhando a frente, the girl, e olha ali, ó. Where is she? Né? Por onde você vai começar a resposta. The girl is drinking, drinking, or juice. Vai lá na gravura e vê e coloca o lugar. E o number five, the dogs. Também está no plural. Where are they? Como está no plural, significa they, não which, né? Which é para quando é um animal só. Então, você vai começar, they are, e vai colocar o lugar. Tá bom? Onde eles estão. Entenderam? Agora, um page 59, que é 59. É exercise 15, que é o exercício 15. É um tic-tac-toe, que eles falam, né? Círculo, você vai envolver three words. Três palavrinhas que rimam. That rhyme. Então, você tem que ler as palavrinhas e tem que ver as que rimam. Por exemplo, começa lá no king, né? Tem king, dog, sun, frog, sing, bell, sleep, book, ring. Já acharam as três palavrinhas que rimam? Então, circulem as três. Embaixo, tem bus, orange house, pole, seven, kite, hand, pen, ten. Vejam quais que rimam. Embaixo, pencil bed, table, pig, red, white, tree, thread, it. Vejam as três que rimam. No último, lake, cat, flower, wall, tall, ball, net, fun, smell. Ok? Mais três. Vamos lá. Então, page 60, que é o último exercício por hoje, tá? Esse exercício, number 16, você tem todos os verbos, ó. Esses são os verbos em cima. E você olha o título, acrescente, add, ing, lembram da forma ing no verbo, ing, e ache a frase que está escondida. Escondida porque vai sair uma frase aqui, que você vai ler a frase depois, vai sair uma frase. Ok? Depois que você completar. Então, o que você vai fazer? O dance, o verbo dance, ele já colocou lá, que é o number, deixa eu ver o dance aqui. Ele já colocou lá embaixo, o number nine. É o dancing, já está feito. Por que ele já fez? É porque ele é um pouquinho diferente dos outros. Como ele termina com é, esse é sai da palavrinha e põe o ing, então ficou dancing, tá vendo? Não tem o e, isso é uma regra que existe. Bom, você vai colocar o verbo acrescentando esse ing, igual o exercício da aula passada. Ok? Então, depois vai sair uma frase aí. Alright? Bom, por hoje, né? É só. Já tem um bom exercício para completar. Ok? Bye until next class. Até a próxima aula. Um kiss for you. Goodbye. Goodbye.